E aí galera, boa tarde, são 16 horas, vou deixar o registro aqui da cidade do Lula, Garanhões, Garanhões, Pernambuco, estamos passando aqui, hoje é 18 de abril de 2015, área urbana devagarinho, cadê a galera que está aqui? Mano, vou esperar o celular na perreia, pagar um café, pagar um pão, pagar um lanche, Ih rapaz, sumiu e é tudo, viu, tinha um menino que falou que vinha ali tirar uma foto e tal, não leio não, viu, deixar registrado aí, Cidade de Garanhões, cidade do Lula, onde nasceu o Lula, podia estar tudo isso aqui, tudo é um tapete, asfalto, né, sendo que o cara nasceu aqui, foi presidente, esqueceu daqui, viu, Cidade do Lula é São Bernardo, São Paulo, isso aqui foi só, só o Berso, muito lixo, aí, lugar do lado das rodovias, como, quase, os botes são abertos, bastante, galera, eu passo nos lugares, mas eu não tenho como ficar parado esperando, o pessoal entrar online, me chamar, é difícil, tem que ficar em cima, ficar em cima, me acompanhando, vai vendo, e assim, fica fácil marcar o encontro, agora, eu não posso parar o caminhão, ter rastreador e tal, nos lugares aí, ficar esperando, a galera entrar online e tal, é muita gente, galera, eu não consigo ficar individualmente falando com todo mundo, tem muita gente que fica mandando mensagem, o dia inteiro, eu não consigo, galera, é difícil, deixa eu arrumar aqui, tá meio torto, é muito difícil, não dá pra ficar interagindo direto com todo mundo, eu trabalho, tem hora que não pede internet, peço desculpa pra vocês, eu vou fazendo vídeo, vou postando, galera que quer marcar encontro e tal, tem que ficar em cima mesmo, marcar pesado, porque eu não, não tem como parar num lugar, ficar procurando, chamando, difícil, tem que ficar em cima mesmo, pra poder dar certo, pra poder dar certo aí, marcar um encontro aí, pra gente se conhecer, mas senão, não tem como não, tinha uns menino aqui, uma vez passada, ele ficou aqui, mas eu não deu de ver ele não, acho que hoje ele não tá aí não, eu já filmei garanhões aqui, na viagem passada, filmei inteiro, não vou ficar repetindo agora, só vou filmar, pra galera não ficar brava não, mas eu já filmei, tem vídeo aí no YouTube, tem gostado, dá um gostei, compartilha, comenta, ajuda aí, dá força aí na, na comunidade, no YouTube, pra poder, pra motivar a gente, vamos fechar então, vamos passar ali pelo quartel, então tem um quartel bem bonito ali, vamos deixar arredondar o vídeo aí, aqui é uma parte mais bonitinha, lá pra trás lá, tava muito lixão, parece mais periferia, isso aí é, tudo que é cidade grande assim, viu galera, tem uma galerinha porco aí, em qualquer lugar, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, em qualquer lugar, vamos ver, cara, olha, você viu o que o cara fez ali, ele lá pelo acostamento, e ultrapassou pelo acostamento, por cima do meio fio, e não tão nem aí com o mundo, é, se você não, não se cuidar, rapaz, por isso que eu digo galera, não adianta você saber dirigir, deixar aqui a contínua, e não cuidar dos outros, tem que tomar cuidado, porque se não, a área urbana, ele mesmo, ninguém respeita, é caminhão, o pessoal, acha, pode tudo, e dá isso aí, tem que evitar, o acidente não é quem, quem provocou, quem é o culpado, é quem poderia ter evitado, o recife 220km, caroalu 95, estamos chegando aí, rapidinho, tem um quartinho bem bonito, outra vez que eu passei ali, estava, era de manhã, o pessoal estava em formação, tem as marchas, estava, olha, uma olhada ali, depois que ele terminou, solta um nó, cheirando thinner, o pessoal é assim, quando estão nessa situação, quando vão começar, fumar pedra de crack, cheirar, você vai falar alguma coisa, depois, pô cara, faz isso não, você está acabando com a sua saúde, não sei, é, vai te lascar, o corpo é meu, faz o que eu quero, a vida é minha, faz o que eu quero, não sei o que, não sei o que, te mete a boca, fica bravo, aí depois que o cara fica doendo, vira um lixo, um verme na sociedade, daí o governo monta, aquela estrutura, para a recuperação, do, 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 dos drogados de crack, porque é doente, porque é coitado, ah, que isso, não estou dizendo que, que é errado, tem que ajudar, tem que ajudar, mas depois que o cara cai no lixo, é pior, tem que ajudar antes, tem que fazer uma prevenção, e não depois que o cara, para isso, daí, nós que estamos trabalhando, temos que pagar, esses lixo, esses verme, tentar se recuperar, coisa que, às vezes, nem isso eles querem, só um breve comentário, não, daqui a pouco, já estamos enchendo o saco, também, porque isso, tem que cuidar, não estou falando nada, só estou falando que, tem que prevenir, evitar, para que não, não tenha que fazer isso, depois nós, os trabalhadores, tem que pagar, para esse povo, para ele se recuperar, 71, batalhão ali, exército brasileiro, bonito aqui, olha lá, troca da guarda, e link, indo lá para a guarita, Brasil, URRA! Falou galera, um abraço, tudo de bom, vamos fechar o vídeo, sai de garanhões, e aí, e aí,